Oi gente, tudo bom? Tô começando aqui o vídeo oficial Olha a tua pele como tá linda E por que eu tô começando? Porque a pele tá preparada Né, Michel? Hoje é dia de encontro, tô nervosa Mas vai dar tudo certo Né, gente? Vai, gente, bye! Julinha tá me desanimada já com fome Vou dar a cena Estamos indo pro encontro agora Já tá em cima, né, do shopping, ainda bem Duas horas em ponto Tô chegando agora Falei que ia chegar no shopping duas horas Tô chegando duas e um, duas e dois Mas tô chegando E é isso, eu tô ansiosa, tô nervosa Mas aquele frio da barriga de sempre Manhã tá aqui com o Julinho Rodrigo, tá dirigindo E ai, minha gente, eu tô com a barriga muito gelada E eu não vejo a hora de chegar logo pra passar esse gelo Que é agoniante, é bom, mas é... Sabe? E é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês Com certeza Camila, eu te amo muito! Ai, minha gente, meu coração tá só acelerado assim, ó Muito Ai, já tô escutando É besta que eles acham, é besta É? Ai, eu já tô aqui Meu Deus Camila, eu te amo muito E ai, minha gente, eu te amo muito E ai, minha gente, eu te amo muito Aplausos 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 10 milhões do mundo inteiro pra você, porque você realmente merece! 25 milhões! Mi, eu queria te dar os parabéns por tudo isso que você vem conquistando, completamos agora 900 mil inscritos e já já a gente completa esse 1 milhão que você fez o teu sonho. Eu queria que você me faça assim, sendo essa pessoa maravilhosa que você é, com esse coração que você tem, com essa energia positiva e que se Deus quiser a gente vai vencer com o meu sonho, com o meu sonho e realizar tudo o que a gente amei. Um beijão! Pelo amor de Deus, estou muito contente. Isso é um resultado de muito trabalho, muito trabalho e dedicação a todos vocês. E eu quero agradecer a cada leitora que acompanha o Vício Feminino. Adoro vocês! O canal cada vez mais crescendo, graças a vocês que assistem ela todo dia, todo dia, segunda, quarta e sexta, ela está um pouquinho na casa de cada um. Beijo! Amo vocês! Tchau! 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 E esse fio fica aqui mesmo? Tchau! É? Ai meu Deus do céu! Cheguei, assim que eu cheguei aqui, comecei a chorar já, porque eu não acreditava. Todo mundo que participa assim, convive mesmo nos bastidores, sabe? que eu nunca acredito, eu sempre fico impressionada, sempre esse pessoal me surpreende com tanto carinho. Então, assim, receber tudo isso, toda essa energia positiva, esse alto astral na minha cidade, assim, é surreal, é incrível. E agora comemorando os 900 mil aqui, não poderia ser melhor. Então eu tô muito feliz, eu queria agradecer a todo mundo que veio. Ainda tem um montão de gente ali pra eu conversar, pra eu abraçar, pra eu falar. Mas eu tô muito, muito feliz, superou muito, muito, muito as minhas expectativas. E é isso aí, eu espero que um milhão chegue quanto antes, eu vou trabalhar muito pra isso, obrigada, obrigada pelo carinho. Ai, gente, sério, eu amo vocês, obrigada, obrigada mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho